Muitas cidades brasileiras, o dia de hoje é um dia de protesto, um protesto contra a carga tributária do nosso país. É o chamado dia sem imposto. E é pra chamar a atenção de empresários, se mobilizam, aliás, pra chamar a atenção, empresários se mobilizam e vendem produtos isentos de tributo. Aqui no estado, postos venderam gasolina mais barata. Em Joinville, por exemplo, esse posto da região central vendeu combustível a R$ 1,96. R$ 2,26. 226 carros foram abastecidos. E este valor, cada um podia comprar até 20 litros de gasolina. Quem abasteceu esta quantidade acabou economizando aí praticamente 50%, R$ 20. Teve gente que chegou ontem à noite, já às 9 horas, pra esperar a fila e conseguir o desconto. Aqui em Florianópolis também teve gasolina mais barata. E muita gente não se importou em esperar numa fila para economizar. A longa fila se formou cedo, antes mesmo da campanha começar, às 8 da manhã. Dona Nelly esperou uma hora para chegar até a bomba e abastecer. Todo dinheiro que a gente pode economizar é muito bem-vindo, né? Cada motorista economizou 32,18%, que é o custo aproximado do imposto cobrado na gasolina. Para marcar esse dia e conscientizar também a população, né? De quanto paga de impostos na gasolina e para poder cobrar melhor de serviços, né? Para esse imposto ser melhor utilizado. De R$ 2,59, o litro passou para R$ 1,76. O benefício foi limitado a 133 pessoas, que receberam um ticket e tiveram direito a 15 litros cada. Uma vez por ano, se for só uma vez por mês, valeria mesmo, se valeria a pena. Vale. Em tudo o que consumimos, e não são só alimentos, 40% em média são impostos. Separamos três produtos para mostrar o quanto você paga em tributo. Chocolate, 38,6%. Guardanapo de papel, 38,44%. E sabão em pó, 40,8%. Do início do ano até agora, nós brasileiros trabalhamos para o governo, para pagar impostos referentes a 2013. É a partir de agora que cada contribuinte vai começar a trabalhar para si mesmo. Acordamos seis horas da manhã, chegamos em casa oito horas da noite pagando imposto. Dormimos pagando imposto. Só vivemos só para o governo. Não tem mais nada. É para comer e o governo comendo tudo da gente. Não tem mais nada. E a alta carga tributária do país, você sabe, é apontada por muita gente. O cidadão acabou de passar exatamente uma ideia como um dos principais problemas do Brasil. Só que aqui no Jornal do Almoço, a gente procura sempre evitar esses discursos prontos, repetitivos. Por isso, nós vamos fazer uma provocação para você. Será que existem mesmo cobranças de impostos altos, demais? Ou será que o problema não é a forma como esses impostos são cobrados e depois a forma como eles voltam para a gente, como eles são investidos pelo governo? Tem muita gente que acha a distribuição injusta desse imposto que é o maior problema. Esses números aqui mostram a diferença entre o que é cobrado em alguns países mais desenvolvidos do mundo, comparando com a nossa realidade aqui no Brasil. Está olhando? Então, o que acontece? Nos países desenvolvidos, a carga de imposto sobre a renda das pessoas é, em média, 33%. Aqui no Brasil, esse número é de 19%. Já os impostos que todos nós pagamos quando compramos um produto ou pagamos por um serviço, bom, aí já é bem maior aqui no Brasil. E o que isso significa? Que os brasileiros pagam mais pelo que consomem do que por sua renda. E que ao comprar qualquer coisa, você que não é rico, acaba pagando proporcionalmente muito mais do que quem tem mais dinheiro. Bem mais dinheiro. Porque a gente paga igual. A renda. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Para nos ajudar a entender a situação, nós trouxemos e convidamos aqui no estúdio dois especialistas que podem explicar melhor essa distribuição. O economista e professor Pedro Moreira, e o vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Santa Catarina, doutor Leandro Guerreiro Guimarães. Muito obrigado pela vinda dos dois. Obrigado. Começar com Pedro Moreira. É isso mesmo, economista? É verdade. No Brasil, a menor renda suporta a maior carga tributária. Isto porque, Mário, há uma cadeia de repasse dos impostos que vai cair exatamente no consumidor final. Então, por exemplo, algumas empresas, elas têm algumas vantagens de compensação de impostos, de repasse de impostos um para o outro, mas o governo leva o mesmo percentual, o mesmo valor. Então, realmente a carga tributária sobre serviços e bens do Brasil é altíssima, que você acabou de mostrar, e isto faz com que o cidadão tenha dificuldade de suportar essa carga. Por quê? Quem está no início do processo ou no fim do processo, como se diz, é o que paga toda esta carga tributária que esse Brasil está cobrando. Doutor Leandro, legalmente há esse amparo para mudar isso, se é que o senhor concorda com o que nos disse o economista Pedro Moreira. O que seria necessário? Eu concordo, sim, com o que disse o professor Pedro. E entendo que, em primeiro lugar, a mudança tem que começar pela conscientização. E é disso que trata o dia da liberdade dos tributos. É uma iniciativa da sociedade civil organizada, tentando conscientizar o cidadão que o tributo que ele paga, a carga tributária que ele suporta, não é só aquele imposto de renda que o patrão retém do salário dele, ou a contribuição previdenciária, ou o IPTU do imóvel, ou o IPVA do carro. Além disso, ele suporta uma infinidade de outros tributos que vêm embutidos dentro da mercadoria que ele adquire. E por isso que essa proporção, em relação à renda dele, é muito mais alta do que ele tem consciência. Para mudar isso, é necessário, se houvesse melhores investimentos desses tributos da arrecadação, se o produto da arrecadação fosse investido pelo poder público de forma mais eficiente, de forma mais transparente, de modo a evitar gastos desnecessários, fazendo retornar esse investimento que o contribuinte faz no poder público em prol do contribuinte, aí eu acredito que o próprio contribuinte se sentiria confortável em suportar essa carga tributária, como acontece nos países desenvolvidos. A gente pode dizer que no Brasil pagam-se impostos de uma maneira comparativa com outros países do mundo, até abaixo daquilo que se poderia. O problema é o não retorno e a forma como se distribui a cobrança, classe pobre e média, acaba suportando praticamente o país, é isso? É verdade, Mário. Se você, por exemplo, periodicamente na nossa cidade, nós vimos o transporte coletivo fazendo greves, e as pessoas protestando nas ruas, porque às vezes não entendem que este aumento, às vezes, de passagem, ele é produto de um imposto em cadeia. Então, por exemplo, uma empresa de transporte coletivo, ela tem o custo do veículo que tem imposto, ela tem o pneu, ela tem o combustível. É imposto sobre imposto? É imposto sobre imposto. E tudo isso, na hora de definir o preço de vender a passagem, a passagem vai subir. Então, esse cidadão está pagando este conjunto de impostos que procede antecipadamente àqueles preços que você vai consumir, porque é ele o mais fraco da cadeia. O mais fraco da cadeia. Agradeço demais a vinda do advogado Leandro Guerreiro Guimarães, que é vice-presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB, e o professor Pedro Moreira, economista e professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado a ambos. Obrigado. E o grande problema é a gente pagar imposto e depois esperar educação, saúde, segurança, e ter que correr atrás no particular quando isso se trata. Obrigado aos dois.